E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a FAX, galera, no vídeo de hoje a gente tem imagens relacionadas ao NASA Estradas do Brasil. Pra quem não conhece, esse game é o novo simulador de caminhões brasileiros que está em fase de desenvolvimento e vai ser lançado nesse ano de 2021 para plataformas Android. E as imagens que foram liberadas é relacionado a um dos veículos que estão conformados para a primeira beta. E antes de mostrar essa imagem a vocês, eu peço, deixa seu like aqui embaixo que isso me ajuda demais, também se inscreve no canal que a gente está a rumo a 31 mil inscritos e também ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E galera, aqui na primeira área da descrição está o nosso aplicativo de skins do NASA Estradas do Brasil, por enquanto que a gente ainda não tem as templates para estar fazendo as skins, vai estar saindo as novidades, então vai lá, baixa e também não esquece de avaliar com 5 estrelas. E bom galera, como eu falei aqui no começo do vídeo, o NASA Estradas do Brasil é o novo simulador de caminhão brasileiro que está em fase de desenvolvimento e vai ser lançado nesse ano de 2021 para plataformas Android. Para a iOS eu não sei responder bem ao certo, a princípio eu acho que por enquanto ainda não vai ter a versão iOS, mas para Android está confirmado para esse ano de 2021. E já não é de agora que eu trago as novidades relacionadas ao NASA Estradas do Brasil, ele já vem sendo desenvolvido há algum tempo pela Direction Games, que é uma desenvolvedora brasileira também. Mas agora indo para o assunto principal desse vídeo, que é a imagem, ela está aparecendo agora para vocês aí, onde a gente pode conferir um dos veículos que vai estar presente na primeira beta do game, que no caso é a Kombi galera. Sim, vai ter Kombis nas estradas do Brasil né, um jogo que é meio focado em caminhão também vai ter alguns veículos diversificados, um exemplo a Kombi né. A Kombi não vai ser só um veículo para você estar andando por aí, você também vai estar podendo trabalhar com ela né, você vai estar podendo puxar umas cargas aí né, botando umas caixarias para dentro da Kombi. E estar andando por aí, tipo uma Kombi do Sedex né, um exemplo. Essa aqui não é a primeira imagem relacionada a Kombi né, já teve umas outras duas imagens, se eu não me engano, que foram liberadas, mostrando um pouquinho sobre a Kombi né. Mas essa aqui é uma das imagens que mais dá para ver os detalhes da Kombi né, mais para frente eu vou estar mostrando as outras imagens anteriores que foram liberadas. Mas nessa aqui dá para conferir bastante detalhes sobre a Kombi, também ali questão do cenário né, dá para ver ali que essa região em si é uma região um pouquinho mais urbana né, um pouquinho mais habitado. Tanto que tem umas casas aqui né, tem as casas de tijolo aí sem nada de reboco. Pode ser que essas casas representem uma favela, pode ser que seja, pode ser que seja. Olhando assim nesse ângulo aqui não dá para ter muita noção né, poderia até ser uma fábrica desativada né, não dá para saber bem ao certo. Mas está bem legal mesmo né, até a Kombi ali está bem modelado, bem show. O pessoal da Direction Games está de parabéns né, está fazendo um trabalho muito legal no Nas Estradas do Brasil. Como eu tinha falado antes, essa aí não foi a primeira imagem que foi liberada né, teve outras duas imagens que eles acabaram liberando. E a outra imagem né, a segunda imagem que foi liberada, que já faz algum tempinho né, inclusive eu já trouxe um outro vídeo aí específico dessa imagem. Foi essa aqui, onde aparece outro ângulo da Kombi né, também outro cenário aí. Onde eles estavam em processo de modelagem, eles ainda estavam terminando né, não estava 100% pronto. Dá para ver que tem alguns detalhezinhos que estão faltando né, outros para ser ajeitado, alguma coisa ou outra ali. E nessa imagem ainda não estava 100% pronto. E nessa imagem que é o foco desse vídeo aqui, já dá para ver que a Kombi ela já está bem melhor mesmo né, está bem mais legal assim, bem mais modelado. Comente aqui nos comentários se você gostou dessa Kombi né, a sua opinião, seu ponto de vista assim relacionado a ela, se está legal. Se você tem alguma sugestão do que poderia estar vindo ao Nas Estradas do Brasil, algum sistema, alguma coisa aí. Deixe aqui nos comentários para a gente estar interagindo. Mas então é isso que eu espero que vocês tenham gostado mesmo, um vídeo focado em novidades relacionadas ao Nas Estradas do Brasil. Lembrando que qualquer novidade que estiver relacionado ao game, eu vou estar trazendo um vídeo exclusivo aqui no canal mostrando a vocês. Mas antes de finalizar o vídeo aqui, eu peço se você deixou o like no começo do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Também se inscreve no canal que a gente está rumo a 31 mil inscritos. E também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Mas então é isso, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho